Fala galera do canal, beleza? Playtons Colecionador trazendo pra vocês Esse New Beetle escala 1.18 Feito em metal Esse New Beetle aí tá baixo Nas rodas da Ferrari 458 Italia Vou tá mostrando pra vocês pessoal Que ele também é uma das minhas miniaturas Que tá andando baixo Pra não ficar dúvida Pessoal, esse carro também Foi feito a interna Do Audi A4 Turbo Motor também Tá mostrando pra vocês aí Volante, banco Tudo do A4 Mostrar o motor aqui pra vocês Tá meio escuro Mas dá pra vocês terem uma noção aí Pessoal Quem é inscrito do canal Não esquece de deixar aquele like Quem não é inscrito Se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí